Valeu, valeu. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença. Meu nome é Luiz Eduardo. Eu trabalho para a HPE Aruba Networking e eu sou responsável pela equipe de segurança de produto. Antes de me envolver muito com segurança, eu, obviamente, trabalhei muito com Wi-Fi, isso há muito tempo atrás, mas até hoje, uma das maneiras que eu me mantenho no mercado, organizando, gerenciando a equipe de UNOC da rede de... da conferência hacker mais famosa do mundo, DEFCON, vocês já devem ter ouvido falar. E, na verdade, esse último ano, é uma conferência que, pelo menos, foi a 31ª edição do evento. E, em Las Vegas, são quatro dias, por volta de 30 mil pessoas no centro de convenções e alguns outros hotéis separados ali. Então, eu gerenciar... Eu comecei fazendo a rede da DEFCON, fiz isso por sete anos, daí me passaram a bola para gerenciar o NOC, que são 16 pessoas, incluindo eu. E, nesse último ano, eu decidi não me aposentar, mas sim passar a bola para outra pessoa. E, agora, eu vou fazer o que eles querem que eu faça e, de repente, eu aprendo Wi-Fi de novo. Vou tentar passar o slide aqui. Então, uma das coisas que... Não fui eu que inventei... Quer dizer, eu inventei o título da palestra, né? Mas, uma das coisas... De onde vem a rede mais hostil do mundo? Na verdade, foi uma reportagem na Wire, em 2009, que o pessoal fez uma reportagem do... Um artigo, não é uma reportagem, um artigo, falando do NOC, da DEFCON, e como a gente fazia algumas coisas. Obviamente, desde então, muita coisa mudou, desde o número de pessoas que frequentavam o evento, que, na época, era por volta de umas... Isso é 2009? Umas quatro... Umas seis mil pessoas, mais ou menos, né? Mudou. Cada ano sempre cresce. Mas a gente... Eu tenho os gráficos também mais para contexto do que é o evento, para quem não conhece muito bem o evento, para entender como é que é o... Como é que mudou, desde a banda de internet que a gente conseguia, pelo preço que a gente conseguia pagar, até o número de access points, etc. Então, se você olhar, está aí a URL desse artigo. Dá para ler depois. Tem umas fotos interessantes. Uma... Um dos slides que eu tenho, uma das coisas que eu vou falar para quem faz rede Wi-Fi em diferentes eventos, em todas as partes, não só do Brasil, mas do mundo, são os desafios que a gente tem. Às vezes, o desafio não é o Wi-Fi em si, mas como fazer o Wi-Fi funcionar. A gente vai lá, antes do evento, planeja tudo, coloca aí uma ferramenta de planejamento de Wi-Fi, capacidade, os canais e tudo mais. Chega na hora, a gente não tem onde colocar. Não é do jeito que a gente planejou direito isso, né? Mas uma das coisas que eu coloquei, uma das fotos do artigo aí é interessante, porque no hotel que a gente fazia isso na época, que era o Riviera, é sempre em Las Vegas esse evento. E durante muitos anos foram em diferentes hotéis, daí começaram a juntar mais hotéis. E os últimos anos, depois da pandemia, foi no novo centro de convenções, não tão novo mais, mas o centro de convenções do Caesars, que fica atrás do Flamingo, Link e Harris, para quem conhece Las Vegas. Então, o centro de convenções enorme, é só um andar, então facilita bastante algumas coisas, mas daí eu comento os detalhes dos últimos dois anos. Mas é engraçado nessa foto aí, por quê? Porque falando das limitações de número de portas Ethernet, a gente não usa mesh em nada, por diferentes motivos. Então, todos os access points são cabeados, e na época, falou assim, não tem porta Ethernet para conectar, os access points vão ficar mais no teto do centro de convenções daquele hotel Riviera, como é que a gente vai fazer para ligar esses access points. Então, a ideia foi, ao invés, já que a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha, certo? Então, a gente pegou o controlador da Aruba, que a gente usava, e colocou praticamente no teto do centro de convenções, e de lá puxou os cabos para alimentar os access points. Então, nesse caso, deu certo. Mas, nesse artigo, você também pode ver algumas outras fotos interessantes, em alguns lugares meio diferentes, que a gente tem um rack para a gente colocar suítes de distribuição ou qualquer outro equipamento, conveniente para quem precisa usar ou fazer alguma coisa a mais ali. Isso aqui eu já falei um pouco, eu estou envolvido na Defcon desde a Defcon 13. A Defcon 13 foi em 2010, 2009, se eu não sei fazer conta, mas, então, na época eu fazia o... Eu era responsável pela rede Wi-Fi, e eu vou falar de algumas coisas que eu fazia na época, com relação à configuração do Wi-Fi, e depois, mas é um evento que, se você tem interesse por qualquer coisa de segurança, você deveria ir pelo menos uma vez na vida, porque vale a pena. Voltando, então, como a gente faz, né? Todo mundo que faz... Bom, qualquer projeto de Wi-Fi tem um planejamento, mas um desafio que eu falei, que vocês que fazem redes Wi-Fi em outros tipos de eventos, é que o evento só são quatro dias, só que, além do plane... Então, você tem que planejar muito antes, o máximo possível, principalmente quando a gente muda de hotel, muda de localização, ou, geralmente, o local que é o evento, a gente tem que entender a infraestrutura, em vários sentidos, dos hotéis e dos centros de convenções, mas também é importante entender o que é o evento, as expectativas do evento em si. E, chegando, por mais planejamento que você faz, a gente chega lá, então, o evento começa numa quinta-feira, a gente chega lá no domingo, alguns chegam no sábado, e começa a montar a rede. Por ser Las Vegas, uma das coisas que é bom e é bom para a gente, no geral, é que o evento tem a fama que tem, então, os assinos querem o tráfego dessa rede o mais longe possível do tráfego deles. Então, tem umas histórias interessantes, se tiver tempo mais para o final, eu conto, mas, assim, a gente monta uma rede paralela à rede que existe. Mesmo sendo no centro de convenções que é separado, que não tem, entre aspas, nada a ver com a rede do cassino, eles realmente querem tudo segregado, tudo separado, link da internet é separado, e por aí vai. Mas a gente chega lá no sábado, domingo, começa a montar tudo, e na quarta-feira, em algum momento da tarde, tudo tem que estar funcionando, e esse é meio que aí, eu coloquei mais para a documentação, o timeline é do que a gente faz. O erro, o erro não, mas você vê aí na terça-feira e quarta-feira, tem muito, não é erro do PowerPoint, é muito patching que tem que ser feito. Uma peculiaridade que vocês devem ter visto em outros lugares também, é que Las Vegas é uma cidade que ela é altamente sindicalizada. Então, tem muita coisa que mesmo nós, as 15, 16 pessoas do NOC, poderíamos fazer, tipo, pendurar um access point na parede ali atrás, pegar uma escada, subir, ligar uma porta da internet, alguma coisa assim, a gente não pode fazer. Isso aí a gente tem que pedir para o hotel. Então, isso, como você deve imaginar, demanda muito tempo. Então, independente de todo o planejamento que a gente tem, a gente chega lá no domingo, no sábado, domingo, começa a preparar os access points, faz o staging deles, atualiza a versão, e tudo mais. esse equipamento é usado uma vez por ano, então, sempre tem que atualizar tudo. Então, a gente usa o controlador, ou três controladores, a gente usa um monte de access points. Esses access points, a gente tem que ter certeza que eles estão funcionando, tem que colocar etiqueta em tudo e tal, para daí, falar para o pessoal do hotel. Está aqui, os access points, coloca esses aqui, vão naquele hotel, esses vão naquela outra parte, e por aí vai. E parte disso é também conectar tudo, fazer a configuração de VLANs e tudo mais, nos switches de distribuição e de conexão que a gente tem, e daí, então, tem que ir lá conectar, testar o cabo, ter certeza que está na rede certa, que está na VLAN certa, que sai para a internet, e, obviamente, essa apresentação eu vou focar no wireless, mas não é só de wireless que a gente está falando, a gente vai ver quem, quem são os nossos clientes internos ali. Uma outra coisa que a gente faz, que não muitos eventos fazem, a gente tem aí, se você olhar no quadrado aí da terça-feira, tem um, a gente tem um servidor Radius, que a gente usa, então, nós temos praticamente três SSIDs nessa rede, um é o aberto totalmente, que todo mundo, Luiz, só um momentinho, só que parece que você está, não sei se você ficou mudo, ou se foi um problema aqui, só um momentinho só. se a gente está mudo, não? Tenta falar alguma coisa aí, Luiz, só para ver se a gente está, se você voltou aqui. Não. E no remoto a gente também não ouve ele. Parece que deu um bleep no seu áudio e parou. Não sei se você está usando alguma coisa Bluetooth, ou algum tipo de problema. Não. Não. Consegue ver ele aí? Está. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim, esse áudio voltou. Tá, então, peraí, só um segundo. Deixa eu ver uma coisa no Teams, se não, segue assim. Eu rebotei o meu microfone externo, não sei por qual microfone que eu estou falando agora. O som está bom. O som está bom. Então, me dá dez segundos, se eu não der para mudar. Não, está no microfone certo. Então, beleza. Seguimos. Até onde vocês me ouviram? Acho que a gente não está fazendo essa série de isso, parece. Essa série de WPA. Servidor Radius, é que você está falando também. Tá. Então, isso é um negócio que a gente tem feito há dez anos, esse negócio de fornecer uma conexão 802-1X com o PIP. Mas há um negócio, só estou tentando tirar o Teams da minha frente aqui. Pronto. Mas há um negócio que é bom, porque muita gente usa. O ruim é que, assim, o pessoal começa, a Black Hat, isso é um outro detalhe do evento. Existem dois eventos de segurança que acontecem ao mesmo tempo. Tem a Defcon, que é quinta, sexta, sábado e domingo. E tem um evento chamado Black Hat, que é mais corporativo, que acontece na... quarta e quinta-feira. Então, tem um overlap ali, mas como a gente de segurança fala, é o Hacker Summer Camp, que acontece em Las Vegas. Então, o pessoal já começa a chegar na segunda, terça também. Então, eles falam assim, quando que eu posso registrar o meu usuário e senha para... Quando eu chegar no evento, já está tudo certo para usar a rede. Então, tenha sempre essa pressão, e não só no público, mas também de outras pessoas para... dos nossos clientes internos para... para fazer as coisas funcionarem o mais rápido possível. E daí, quinta-feira, a gente faz uns ajustes finais. Sexta-feira, geralmente, está tudo funcionando. E quando não funciona, quando alguma coisa quebra, a gente vai arrumar. E várias coisas quebram, geralmente, não necessariamente porque é um evento hacker. Sábado, nesse ano, foi tudo bem. E domingo, é quando a gente desmonta tudo. Começa a desmontar tudo. O encerramento do evento é pelas três da tarde. Começa às três da tarde, termina umas cinco. Mas a gente já começa a desmontar tudo que a gente pode. E esse ano, assim como o ano passado, alguns de nós ficamos lá na segunda e terça-feira também, porque a Black... A Defcon começou a fazer treinamentos após o evento. E, obviamente, eles querem Wi-Fi para isso. Não precisa de todo o Wi-Fi que a gente tem, mas a gente fica lá para garantir que está tudo funcionando. Aqui um diagrama de bem alto nível de como funciona. Então, quatro locais. Tem um local principal, que é o Fórum. De brincadeira, a gente colocou aí na apresentação, que é o Fórum Shops. Não é o Fórum Shops. É o Caesar Fórum. E dali que a gente sai para a internet. A internet em Vegas, alguns de vocês já devem ter feito evento lá ou em outros lugares que é muito parecido, é aí que eles ganham dinheiro. É uma das maneiras que eles ganham dinheiro. Então, eles falam, não, o centro de convenções não vai custar muito se você garantir que x mil pessoas ou centenas de pessoas vão usar o hotel e tal, vão ocupar o hotel. Então, não custa muito caro. Mas quando você fala de internet, você fala de comida, você fala de água, até água, tem coisas que são... É um absurdo o quanto custa. E a internet é um desses problemas que a gente tem que lidar. Mas, enfim. Então, nós temos... É uma rede muito simples, seguindo aquele princípio do keep it simple. A gente deixa tudo o mais simples possível. Então, são três firewalls. Um firewall principal, que liga diretamente na internet. Esse firewall está ligado no nosso switch core, que é um switch Cisco. E os switches de distribuição também são da Cisco. E esses firewalls, eles são conectados entre si por um túnel IPsec. E todos, obviamente, os access points são ligados nesses switches da Cisco. A gente não ilustrou aí, porque está meio que entendido. Mas é tudo que você está vendo aí até o firewall é camada 2. Então, são muitas vilãs que a gente usa. Não tantas de quanto eu usava quando eu fazia rede Wi-Fi. Eu era bem paranoico em tentar segmentar o máximo possível caso tivesse um problema, ficasse isolado naquele domínio, naquele domínio de camada 3. Mas é tudo decidido pelo firewall. Os firewalls são FreeBSD. E é isso. A gente não faz monitoramento. O que a gente faz é monitoramento dos equipamentos, para ter certeza que está tudo funcionando. Porque, como vocês podem imaginar, também alguns, por exemplo, o Caesar Forum, ele é novo. Ele tem dois, três, quatro anos, talvez. Tudo praticamente funciona na infraestrutura. Outros hotéis que a gente usa, como o Flamingo, o Link e o Harris, eles não... Alguns não têm um número suficiente de portas para conectar os access points. Outros têm portas, mas as portas não funcionam. E eu tenho algumas fotos aí mais para o final da apresentação de algumas coisas que a gente encontrou durante a instalação de coisas também. Aqui é a lista de equipamentos. A gente vai estar... Obviamente, isso está sendo gravado. E depois, também, se quiser, eu posso compartilhar essa apresentação. Então, você não precisa ler tudo. Você não precisa decorar ou tirar foto. Mas está aí o que a gente usa. E todos esses equipamentos foram, de alguma maneira, doados para o evento. Seja pelos fabricantes, seja por empresas que estavam se desfazendo dos equipamentos, sejam os servidores que rodam os firewalls, sejam os switches da Cisco, sejam os access points e controladores da Aruba, com uma pequena diferença que eu... Bom, eu vou falar na próxima, mas se você ver aí do lado direito, então, nós temos... Eu falei três controladores? Eu menti. São quatro controladores. 49 access points que são do evento. Como eu falei, foram, em algum momento, doados para o evento. E 317 de outros access points que são mais novos. Esses 317, eles não são do evento. Esses 317, eles estão instalados no Caesar Forum. Ou seja, a gente usa, entre aspas, um network as a service ali. A gente deu muita sorte deles usarem o mesmo fabricante que a gente está acostumado a usar e tem usado para o Wi-Fi já há muito tempo. Mas se a gente fosse tentar colocar o Wi-Fi dentro do fórum, seria... Não teria como fazer. O evento não... Teria que comprar access points. Não tem de onde tirar tanto access points. Então, a gente deu sorte, mas com isso vem um desafio. Como tudo na vida, tem trade-offs. Eu vou falar disso aí depois. E de monitoramento, como eu falei antes também, a gente não monitora tráfego. A gente não quer monitorar tráfego. Voltando ao slide anterior, né? Que muita gente pergunta. E ali, passando do teu firewall, tem alguém que olha o tráfego? Daí já não é mais problema meu, mas eu tenho certeza que tem. Seja o hotel, ou seja algum órgão norte-americano que tem três... Uma sigla de três letras. Mas monitoramento é só saber se alguma coisa deixou de funcionar. Daí que eu estava falando também. Por quê? Com a infraestrutura meio... Um pouco precária de alguns desses locais, não é porque um ou dois access points você não está vendo mais aqueles access points que é que alguém roubou, que deixou de funcionar por algum motivo. Pode ser o switch, pode ser a fibra entre os... Em algumas dessas propriedades, a gente conecta os switches por fibra. As fibras pode dar um problema, pode ser um problema no SFP, pode ser um monte de coisa. A gente praticamente já viu de tudo aí. Aqui é para exemplificar quem são os nossos clientes internos. Então, tem o... Na parte da rede cabeada, tem muita coisa que é cabeado. Então, eles têm workshops, tem o que eles chamam de villages, que são coisas mais específicas, o pessoal de segurança de aplicações, o pessoal de red team, mais uma coisa mais... Pessoal mais de defesa. Eles têm esses villages e eles têm palestras. É tipo uma mini conferência dentro da conferência. Cada um desses. Mas daí também a gente prove para todos esses uma conexão cabeada. e daí eles fazem com isso. Não praticamente o que eles quiserem, mas quase. A gente pede para eles não colocarem a rede Wi-Fi deles, por exemplo, porque daí já tem... Imaginam o volume... Não o volume, mas tem muita interferência já naturalmente lá. Então, a gente quer diminuir isso o máximo possível pela qualidade da conexão. Não importa o quanto a tecnologia tenha melhorado para tudo isso, ainda é um pouco... A gente tenta fazer o melhor. Mas, por exemplo, palestrantes, conexão cabeada para não ter problema, pessoal de imprensa, pessoal de tudo. E tem streaming também de algumas... Eles gravam as palestras, hoje está tudo no YouTube, mas algumas das apresentações eles fazem por... Eles fazem a transmissão pela internet. Então, a gente suporta tudo isso do lado cabeado, e do lado Wi-Fi são as pessoas, os conferencistas, por uma exceção, esse último ano, também o pessoal de workshops pela falta de porta de internet, onde eles estavam fazendo... Na propriedade que eles estavam fazendo os workshops, então, ou colocava access point ou dava uma rede cabeada para eles. Então, optamos para que a conexão fosse por rede sem fio. E a parte mais engraçada de tudo isso é que também tem para qualquer um que quiser conectar. Como todo mundo aqui sabe, o Wi-Fi, ele não decide que ele vai ficar entre as quatro paredes de um centro de convenções. Então, é interessante que a gente vê que, obviamente, pessoas que não são do evento se conectam na rede Wi-Fi livre falando, ah, é uma rede aberta, deixa eu conectar e acessar a internet. Aparentemente, mal sabem eles que eles estão se conectando na rede de um evento desse tipo. Também não vou ler aqui, depois vocês podem ver com calma, mas é para ter uma ideia de quanto o tráfego a gente transmite em quatro dias de evento. Esse ano foi 16,6 terabytes nos quatro, cinco dias. E está sempre crescendo. Eu coloquei aí para comparar nos anos anteriores. Tem um pulo muito grande da Defcon 29 para a Defcon 30, porque a 29 foi logo após, assim, a pandemia não tinha totalmente acabado, foi um evento menor, é aquela volta da pandemia. Então, o evento foi muito menor, deviam ter umas oito mil pessoas só, e por isso essa discrepância aí um pouco. Mas é isso. E como esperado, é muito tráfego inbound, o pessoal baixando coisas. E no que interessa do Wi-Fi, é que até seria interessante ouvir de vocês. Eu faço esse evento e eu ajudo em um outro evento que é menor, mas a gente sempre vê por volta de 10 a 15% do número total de pessoas que vão no evento se conectando ao Wi-Fi. E isso tem sido constante acho que desde sempre para a gente. Então, se você olha aí, o número máximo de usuários no Wi-Fi foi 3 mil. E é isso. Um outro dado interessante que talvez seja a diferença para outros eventos é que por mais que você veja, sei lá, 3 mil usuários no máximo ao mesmo tempo no Wi-Fi, vamos falar que teve 10 mil total. Mas você olha aí o número de endereço MAC distinto, são 16 mil. Por quê? Porque o pessoal fica fazendo clonagem de MAC, eles ficam tentando esgotar a tabela de MAC dos access points ou fazer algum tipo de ataque no servidor DHCP. Esse é um dos motivos que anteriormente eu quebrava tudo e um monte de vilãs menores, não menores, mas vilãs, uma barra 16, por exemplo, mas que eu sabia que na teoria não ia conectar muita gente só para garantir que não ia ter um problema de faltar endereço no servidor de DHCP. Esse é um dos exemplos. E outra coisa que a gente viu aí no slide também, na penúltima linha, é que a grande maioria do tráfego é do Wi-Fi. Isso é meio que esperado. Desafios que a gente viu este ano, mas que é muito parecido com o de vários anos. temos o primeiro, vocês devem conhecer muito bem, que é a mudança que alguns dispositivos têm quanto à configuração ou à implementação não só do Wi-Fi, mas do Wi-Fi, mas do 802.1X. Esse ano, o problema foi no Android. Mas não é sempre o Android. Já tivemos problema com o iPhone, já tivemos problema com o iPad, já tivemos problema com o Windows. Lá, voltando lá atrás, os laptops que usavam a placa Intel, que eu vou esquecer o nome, não gostavam do 802.1X, grudavam no access point, não desgrudavam daquele access point nunca mais. então sempre tem um problema de client, sempre, não importa o quanto a gente teste, quer dizer, importar importa, só que por ser um trabalho voluntário que todos nós fazemos e o evento também ser um evento, apesar de grande, não é um evento que ganha muito dinheiro, ele, assim, a gente não compra equipamento, a gente não, é tudo muito a base da comunidade mesmo. Então, assim, eu poderia gastar no meu bolso você comprar um modelo de cada telefone mais utilizado e testar com 802.1X e PIP antes do evento. Isso não vai acontecer. A gente tem uma amostragem, mas, assim, é batata. Todo ano tem, assim, alguém, a gente tem aquela pressão para colocar o servidor de registro do Radius, o servidor web de registro e de credenciais o mais rápido possível, a gente faz, coloca as instruções, atualiza, coloca o certificado para os dispositivos da Apple, a gente cria o profile de configuração já para evitar o usuário ter que fazer tudo isso. Na teoria, são pessoas técnicas que vão nesse evento, mas, assim, sempre tem problema. Então, a gente tenta facilitar, a gente faz essa parte de meio que customer service, mas também a gente daí não toca mais nisso, não toca na, a gente não vai configurar o dispositivo de alguém porque não é assim que funciona. Mas, a gente sempre tem que mudar e daí tem que testar, então, coloca o servidor no ar e a gente fala, pronto, vamos fazer a outra coisa. Da nenhuma hora alguém no Twitter vai falar, olha, não está funcionando nessa versão do Android ou o certificado não está reclamando que o certificado não aceita ou que o, sei lá, o Certificate Authority que a gente está usando, que vocês estão usando, não está no meu dispositivo, então, ele não deixa instalar. Tem tudo isso. Então, isso, não que demanda muito tempo nosso, mas é sempre assim, o que vai dar errado esse ano? Outros problemas que tivemos foi o problema de DNS, a gente roda o DNS também no nosso firewall, estava tendo um problema, daí a gente apontou por facilidade, a gente apontou para o Google, ao invés da gente estar fazendo, do nosso firewall estar fazendo a resolução, a gente apontou para o Google, não deu nem uma hora, tudo parou de funcionar. Daí o Google, acho que falou, o que está vindo daquele IP que está, um monte de requisição e tal, eles bloquearam aquele IP no DNS deles, a gente voltou, teve que reconfigurar o nosso e tudo funcionou. Também não tão comum hoje em dia, mas tivemos problemas no ISP que a gente estava conectando, deu problema, aqueles problemas intermitentes que são impossíveis de fazer troubleshooting, a gente falou, a gente falou e achamos que é o ISP, mas pode ser alguma coisa que estava tentando monitorar a gente passando no nosso firewall, mas não sabemos. E em um certo momento, a gente estourou a banda, estourou o quanto a gente tinha alocado, comprado da internet e daí a gente teve que tentar colocar traffic shaping em algumas das, alguns dos locais, nesse caso Flamingo, o Hotel Flamingo, e lá, e mesmo assim, hoje em dia, por melhor que seja, toda a história de traffic shaping ainda não funciona direito. mas é isso, sempre vai ter desafio, sempre os desafios são distintos e assim vamos. Agora falando um pouco de Wi-Fi, especificamente do Wi-Fi, várias coisas mudaram, volta lá no começo da palestra, que eu falei, nossa, a gente fazia algumas coisas de uma maneira talvez mais complicada, mas para garantir que funcionasse. então aí são alguns dos pontos que a gente fazia e não faz mais ou coisas que sempre foi assim. Por exemplo, no passado, por interferência e Wi-Fi e tudo mais, as coisas de Wi-Fi, ao invés de usar os três canais dos Estados Unidos, a gente usava quatro, não conta para ninguém, configurava isso manualmente para ajudar na distribuição do sinal e tudo mais. também, mais ou menos na mesma época, isso na verdade por vários anos e não precisamos fazer mais isso, principalmente por causa daquele problema que eu citei há pouco de certos clients com placa Intel em 802.1X há muito tempo atrás, que grudavam no access point e não faziam roaming de jeito nenhum. Então a gente, como tem bastante access point, não os 300 e pouco que a gente tem hoje, mas para todo evento em termos do sinal Wi-Fi, o sinal nunca foi problema. O problema, às vezes, é a capacidade, sai um monte de gente de uma sala, vai para outra e tal, mas sempre brincamos com basic rate e supported rates, então se o access point via que um client não tinha força, não tinha o sinal para suportar um rate, o access point falava vai procurar outro, era um jeito, era uma gambiarra de falar para o client, para desconectar o client, para o client daí falar, deixa eu procurar outro e reconectar. Isso aí sempre funcionou muito bem, mas você tem que ter um monte de access point para isso. De novo, coisa do passado. Também, como eu já falei algumas vezes aqui na apresentação, eu tinha muita vila, eu fazia muita vila, então, obviamente, temos uma vila de gerenciamento dos access points que falam com os controladores, mas o que eu fazia também era para cada access point, mesmo, se eu tivesse dois access points no mesmo ISS ID, o access point A, o access point 1, ele ia estar, quem conectasse nele naquele ISS ID, ia estar em uma vila, o mesmo ISS ID no access point 2, ia estar em outra vila. Simplesmente, se alguém tentasse fazer algum tipo de ataque, sei lá o que for, ficava contido naquela vila e não se espalhava pela rede inteira. Já faz uns, no mínimo, sete, oito anos que o pessoal que hoje é da parte específica do Wi-Fi, eles falaram, não, isso aí dá muito trabalho para gerenciar, é uma vilã do ISS ID seguro, uma vilã do ISS ID aberto e tudo funciona bem, a gente nunca teve nenhum problema. Como eu falei há pouco, o 802.1X e alguns clientes não funcionam, o que estava funcionando, sei lá, iPhone 10, estou inventando aqui, mas um aparelho específico um ano atrás funcionava bem, no próximo ano não vai funcionar por mudanças no software que roda nele. Então, isso aí é sempre uma preocupação que a gente tem. Outra coisa que eu falei é planejamento de Wi-Fi, as ferramentas de planejamento de quantos access points e você fala quantos usuários você vai ter e tal, essas ferramentas são ótimas e melhoraram muito nos últimos anos, mas você chega lá no local e fala eu quero um access point naquela sala, naquela e naquela e daí o pessoal volta e fala mas tem uma porta Ethernet. Em uma situação que não é um evento desse, o pessoal colocaria um switch ali, um switch não gerenciado e colocaria ali, esconderia os cabos e está tudo muito bem. Num evento desse não, o pessoal ele tenta, ele já tentaram várias vezes, até que não foi tanto, mas já roubaram access points, o que causa problema aqui nos Estados Unidos, isso aí é um negócio que o pessoal leva muito a sério, principalmente fazer alguma besteira dentro de uma propriedade de cassino, hotel, o pessoal, câmera por todo lado e tal, isso aí dá problema, então o pessoal não faz tanto, mas o que eles fazem é desconectar o access point da parede e conectar o laptop deles para ver até onde eles chegam, então é muito comum alguém no Twitter falar, ah, eu descobri o seu controlador, eu consigo chegar no seu controlador, e a gente, tá, tá legal, e aí, o que você faz? Foi daí que a gente começou a implementar port secure, vai colocando mais features, mas assim, na hora de fazer um troubleshooting daí fica meio complicado. Também já comentei isso, a gente não usa mesh, é mais por performance nesse caso, a nossa preocupação é disponibilidade, a gente quer garantir o máximo possível de disponibilidade que a gente pode nesses quatro dias de evento. Também eu já citei isso, os trezentos e poucos access points que já estão instalados no Cesar Forum, eles são do Cesar Forum, então, ao invés, a gente meio, quando eu falo a gente, é o evento, eu não mexo com o dinheiro, tem o pessoal que mexe com a negociação e tudo mais de tudo que você imagina num evento desse, eu falo, eu quero usar aqueles trezentos access points e é bom porque, assim, facilita a nossa vida, não precisa instalar, eles já estão instalados, são novos e tudo mais, o problema é que a gente não pode gerenciar esses access points. Então, obviamente, há um custo nisso também, que eu não sei o preço, mas o que eu sei é que não é barato, mas eles falam assim, então, tá legal, você quer alugar, mas você não pode mexer nele, né? Então, tem que ter uma pessoa da empresa, né, da empresa de áudio, vídeo, redes, que cuida da rede do, do, do fórum, que fica lá com a gente, super gente boa, já somos, trabalhamos com eles há muito tempo, mas, assim, eles ficam pilotando, então, o meu cara de Wi-Fi que conhece o equipamento que a gente usa, ele fica lá, clica aqui, clica aqui, faz isso, faz aquilo, tem que fazer o upgrade do firmware, tem que fazer tal coisa, assim, então, demanda muito tempo, seria muito mais fácil se ele pudesse ir lá e começar a mexer no equipamento, né? E uma coisa que a gente sempre usou e que funciona muito bem nesse sentido, mas só para a rede segura, né, para o ISS de seguro, é o client, o famoso client isolation, que cada fabricante tem um termo diferente para o client isolation, que permite que o seu dispositivo conectado naquela rede só fale com o default gateway. Isso aí ajuda bastante, minimiza a bagunça na rede, mas sempre dá um problema ou outro. Lembrei de uma coisa que eu não coloquei aqui no slide, mas antes de disponibilizar eu coloco, é que por ser um evento hacker, se a gente voltar aqui em um slide, em vários slides, tem uma parte aqui que fala, ah, nem coloquei aqui, que são workshops, ah, não, o workshop está ali, mas eles também tem uma área de, que o pessoal vende coisas, e que coisas que se vendem em um evento hacker, coisas, para hackear coisas, né? Então, vocês já devem conhecer muito bem aqueles dispositivos que a Hack5 vende, o Pineapple e etc e tal. Então, se você imagina, você vai no evento, você comprou aquilo, o que você vai fazer? Você quer testar aquele brinquedo novo que você comprou, e adivinha onde você vai testar? No evento. Então, a gente vê muita, muita gente, muita gente tentando fazer o impersonation dos nossos ESSIDs, esse tipo de coisa. Aqui também, para ilustrar, então, agora eu tenho alguns gráficos, só para ilustrar, acho que eu tenho 5, 6 minutos aqui. Então, o gráfico não está errado, tá? Isso aí são em megabits por segundo. Então, é muito, eu falei que a internet é cara, então, se você olhar lá no Defcon 14, no Riviera, 6 megabits por segundo, por segundo, era quanto a gente tinha para suportar um evento de 5 ou 6 mil pessoas. E se você olha hoje em dia, aqui no lado direito, eu não coloquei a Defcon 31, mas foi igualzinho a 30, 800 mega. Assim, em casa, a gente, muitos de nós, temos internet melhor do que isso, só que o preço disso é proibitivo. E uma parte interessante, para você que ainda não fez um evento em hotéis e etc e tal, o preço inicial já é caro. Agora, se você precisa aumentar isso durante o evento, é muito mais caro. E a gente já fez isso antes, mas, assim, olha, a internet está estourada, a gente precisa, não tem o que fazer, tem que aumentar o link. Daí, o link vai ser milhares de dólares por, a cada 100 megabits por segundo. É um absurdo. Então, pense nisso também se você for se envolver em algum evento assim. Aqui no gráfico também, parte de cima é a internet, parte de baixo é o Wi-Fi, obviamente bem parecido. No começo do evento, ali você olha a quarta-feira e tal, é só praticamente a gente usando a internet, não tem ninguém. O evento começa na quinta e daí você vê que o pessoal também, à noite, eles saem do evento e vão fazer outras coisas em Las Vegas. E parece que a cada dia o tráfego começa sempre um pouquinho mais tarde. O pessoal dorme um pouquinho mais porque vai se desgastando durante o evento. Aqui é um daqueles bolsões que você abre no chão para colocar as portas da internet. Esse é no hotel, hoje se chama Planet Hollywood. Eles ainda têm aí o antigo nome que era o Aladim. Mas você vê que isso aí está aí há muito tempo. Então, é meio... Não todas essas portas da internet funcionam e você sabe por quê. Tem até um pedaço de quesadinha ali. Aqui é um outro exemplo. Tem até um garfo. Acho que o cara guardou a quesadinha num lugar e o garfo no outro para quando ele voltasse no próximo ano e estivesse aí. Mas essas são as coisas que a gente vê. Quase no final aqui, uma das coisas que um dos nossos membros do NOC implementou nesses últimos dois anos é uma ferramenta que se chama Enzyme. Vocês devem conhecer essa ferramenta melhor do que eu. Mas aqui uns dados interessantes de quanto essa ferramenta de monitoramento de Wi-Fi viu durante os quatro dias de evento. Então, tem alguns dados interessantes aí de número de SSIDs que a gente estava vendo. Obviamente, nem todos esses SSIDs são maliciosos, mas a grande maioria deve ser. o número de frames detectados de dispositivos Pineapple da Hack5, por exemplo. E uma coisa que a gente vê menos e menos e isso é uma coisa boa é que o pessoal é mais comportado nesses eventos. Antes era muito assim, eu vou atacar a rede. Hoje em dia não é tanto. Eles gostam de atacar um ou outro, eles querem fazer algum tipo de brincadeira com os usuários, mas não um atacar realmente o outro. Mas um problema que a gente via muito no passado eram ataques de flooding, de deauthentication, esse tipo de coisa. A gente já não vê mais tanto isso. Isso é uma coisa boa. Ou o pessoal está ficando mais velho e mais responsável. Não sei. E é isso. Essas são 16 pessoas na equipe. como a gente é meio que dividido. Às vezes isso varia um pouco, depende um pouco da carga. Então, às vezes, sei lá, o pessoal de Wi-Fi precisa de... Alguns access points deixaram de funcionar em tal lugar. Daí, algum de nós sai correndo atrás junto com eles, porque só duas pessoas para cuidar de configuração, monitoramento e tudo mais é bastante coisa. E é isso. Eu não sei se a gente tem tempo para perguntas. Vamos ver aqui, Luiz. Pessoal, alguém tem perguntas? Flávio? Eu coloquei duas aí também, estão na fila. Vamos fazer do Yuri. Faz aí você, Yuri. Pode fazer, então. Tá bom. Online aí. Não, beleza. Não, beleza. Eu tenho duas perguntas. A primeira, como, obviamente, tem feito hacker, os caras acabam testando muitas coisas. Você sabe se teve algum caso de vilã hopping, então os caras auxiliam no SCID, manipulam os pacotes para ir para uma outra vilão, para ver uma vilão mais segura durante o evento? Não, a gente nunca viu. Tá. Perdão. Não, a gente nunca viu isso. Pode falar aí, desculpa. Não, desculpa, tem um delay, pode seguir. Não, eu falei que não, a gente nunca detectou isso, mas existem algumas coisas, algumas, no meio do caminho entre o atacante e aonde seria o resultado disso é mais complicado simplesmente devido à nossa arquitetura. A gente não esconde essa apresentação que eu fiz para vocês, a gente faz em outros lugares, incluindo na DEF, como a gente já fez essa apresentação, mas só devido à maneira de como os equipamentos que estão desde o atacante até o firewall, que é quem sofreria esse ataque do vilã hopping, tem muita coisa. com a solução que a gente usa, todo o tráfego é encapsulado dentro de um túnel GRE, do access point até o controlador, o controlador também é um firewall stateful, então, até chegar no firewall para fazer um vilã hopping, já não, é diferente de outras soluções mais caseiras, coisas que a gente tem em casa, que é o quê? você já injeta ali um tag 802 1Q para pular de uma vilã para outra, o teu pacote vai ser descartado no começo porque é como se fosse um access port que não aceita um tag a partir daí. Entendi. E a segunda pergunta é se vocês chegaram a pensar em usar WPA3 ou se está em uso WPA3 de especificamento. Essa foi a parte que então eu estava falando sozinho aqui. A gente usa já nos últimos dois anos a gente usa o WPA3, então a rede 802 1X é tanto WPA2 como WPA3. Tá, e eu vi que você comentou que tem o 802 1X para a rede, então não tem uma chave para compartilhar da rede não aberta, as pessoas têm que entrar e se registrar. Isso, ou é aberta ou é o 802 1X. Tem outros eventos que usam até o outro evento que é paralelo, não paralelo, mas ligado ao nosso, que é a Black Hat. Eles fazem tudo de um jeito diferente, cada evento é um evento. Então eles fazem como a Interop fazia muito tempo atrás, porque é vantagem para os dois lados, um evento mais corporativo, o que acontece é que eles convidam, eles fazem um call for vendors para quem quer ajudar a montar a rede. Então o NOC deles é bonitão, que nem os NOCs de gente grande, que tem monitores bonitos e tal, não sei o quê. Então cada vendor vai lá, o bom é que são soluções de next generation de tudo, só que existe todo ano que eles devem ter o desafio de fazer tudo funcionar direito. Mas por esse funcionar tudo direito, então olhando só para o Wi-Fi, lá eles usam chave PSK, e daí você pensa assim, poxa, um evento de hack é PSK, tá, você habilita client isolation, beleza, um não vai mandar pacote para o outro, mas a confidencialidade do que está no ar, todo mundo vê. A diferença disso para uma rede aberta é zero. Tem que usar VPN ou alguma coisa desse sentido. Muito obrigado. Peraí, agora tem a pergunta do Flávio aqui, pode falar Flávio. Não, rapidinho, o Luiz consegue ver a gente aqui não? Só se eu for aí na frente. Segue, acho que eles conseguem mirar aqui nessa câmera aqui em cima. Não, na verdade é uma pergunta e um feedback aí, nem lembro o Luiz, talvez você não lembre Luiz, mas eu sou o Flávio, tá, a gente começou essa conferência 2016, né, 2016, 2017, e nesse ano quando estava eu, Gustavo, Anderson e Yuri organizando, eu comecei a falar com o pessoal da Cisco e o nosso amigo em comum, o Yuri Giangrosi, ele falou assim, pô Flávio, boa ideia, conheço uma pessoa que pode te dar boas ideias, eu te liguei em 2016, 2017, não sei se você vai lembrar, e você falou, pô, por que você não fala com o pessoal do Nick ou com o pessoal do GTR e do GTS, eu acho que é um bom caminho, então primeiro assim é meio que o, agradecimento, e para quem não sabe, o Luiz de alguma forma contribuiu lá no início para levar o negócio adiante, então valeu aí Luiz, e quem sabe no próximo Defcon eu te procuro lá no Noc, mas a minha pergunta era muito parecida na linha do Yuri, da história do WPA3, e você já respondeu, a outra pergunta é se vocês pensarem em usar o Open Home de alguma forma para até facilitar essa administração, ter um SSI de seguro, mais de baixa administração para vocês, né? Ainda não, a gente falou muito pouco sobre isso, Flávio, é uma coisa que a gente vai ter que ver para ver o custo-benefício do Open Roaming nesse caso, e eu acho que na verdade faz muito mais sentido porque a gente pode testar, pode fazer tudo antes e tal, e daí passar, quando chega lá já está tudo feito e o pessoal pode fazer isso, não esperar a gente chegar lá para habilitar isso, e tem outro jeito de facilitar isso que a gente faz também, na verdade, a gente podia abrir e criar alguma coisa na Amazon, subir um VPC, não, um EC2 lá, colocar o servidor de registro e daí quando a gente chega a um site lá só fazer o flip e beleza, né? Mas não, a gente não fez ainda, mas eu acho que é uma boa ideia, obrigado pela dica. Valeu, Luiz. Opa, Luiz, tem uma outra dúvida, Diego Turek do Itaú. Quando a gente fala de client isolation, a gente vê ele muito próximo da rede guest, né? Porque a rede guest conceitualmente não precisa ter comunicação lateral, mas quando a gente fala do ambiente corporativo, como que vocês enxergam o uso do client isolation nesse caso? Essa é a pergunta número um. E a segunda pergunta é se vocês entendem o client isolation como sendo uma micro segmentação ou se é algo mais parecido com isso? Obrigado, Diego. Então, começando pela primeira. A gente, no nosso caso lá, é uma rede guest mesmo, né? E a gente realmente, nós temos a autonomia de dizer que, assim, falar, é assim que é e não vai funcionar. Se você quiser fazer dois clientes se comunicarem. Mas não porque é uma rede guest e o pessoal não pede isso. O pessoal pede isso porque, sei lá, eles falam, eu tenho, eu cheguei aqui agora, eu tenho, eu quero fazer um concurso aqui e tenho que falar com um dispositivo que eu vou estar andando pelo evento e quero que me achem. Usando um exemplo hipotético aqui. A gente já, em raras exceções, isso quando o chefe do chefe do chefe, o dono da Defcon fala, faz. A gente cria um terceiro e essa side permite isso. Então, usa a criptografia, mas desabilita o client isolation. Falando de redes corporativas, que não é o que a gente faz lá, a minha visão é que, assim, tem muita empresa que está usando isso ou até mudando um pouco a parte, obviamente não tudo, mas mudando parte da arquitetura, porque o benefício do client isolation hoje em dia é que primeiro, assim, você fala e todo mundo brilha o olho, assim, fala, cara, isso aí vai te ajudar a evitar ransomware. Isso é uma das coisas. Então, um client isolation vai ajudar com isso. Agora, qual é a conveniência de você não ter client isolation e, de repente, ter um problema de segurança ou tirar a impressora daquela mesma rede de Wi-Fi e colocar aquela impressora numa rede cabeada que todo mundo pode falar com aquela vila, através de nível 3, de um roteamento de nível 3. Então, não. Mas, assim, lá a gente realmente não se importa com rede corporativa. Microsegmentação? Não. Mais perto de microsegmentação, ou um pouquinho parte, mas não. No princípio de microsegmentação, seria mais a gente não faz isso lá, mas, assim, na autenticação, se o servidor falasse ah, você é o Luiz, que é do NOC, que não é só da Defql, mas que é do NOC, você poderia ter acesso a tudo. Acho que ficou mudo, Luiz. Luiz, é, ficou mudo de novo. Não. ainda não escutamos. Rebutou e funcionou. Agora é, funcionou. Funciona, computador é assim, a gente rebuta, funciona. Aí, se me permite, Luiz, acrescentar até dentro do seu comentário, o que eu tenho visto nos casos aqui no Brasil, acompanhando com os colegas, é que algumas empresas estão partindo para não ter redes corporativas, ter somente uma rede guest, como um co-working ali da vida, e a pessoa fechando a VPN. Logo, o client isolation faz bastante sentido nesse cenário. É isso que você tem? Sim, porque é. Daí a gente começa a entrar um pouco nos princípios de Zero Trust Network Architecture, tudo aquilo. Mas, assim, o jeito é uma maneira de fazer, que não, assim, tudo depende da capacidade que você tem no... Qual que é o seu gargalo? É o concentrador de VPN. Mas daí volta no... Assim, se o problema era não de um client não falar com o outro, o exemplo que eu usei, um recurso como uma impressora, daí essa impressora também vai ter que estar em algum lugar, em alguma rede, por VPN. É assim. Tem que pensar no dado que tem que ser acessado, como sempre. Mas, sim, já... Mas, usando um client de VPN em uma rede ou em qualquer rede que for e ter o usuário a partir de quem ele ia ter o acesso ao que ele tem que ter é um princípio do Zero Trust, mas o Zero Trust não precisa ser exatamente o que qualquer vendedor está te vendendo hoje. O princípio pode ser atingido de várias maneiras. Perfeito. Obrigado. Beleza. Então, Luiz, brigadão. Obrigado, gente. Agradeço a sua ajuda. Agradeço a sua disponibilidade. Espero que seja tudo certo por aí. Maravilha. Nos falamos. E, mais uma vez, valeu. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima. Abraço.